Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá amigos, irmãos, que sejam de paz os nossos dias e este momento precioso em que estamos conversando sobre a mediunidade. Como sempre dizemos, o objetivo do programa é observarmos não só o fenômeno mediúnico, mas o aproveitamento desta oportunidade de contato com os amigos espirituais em todos os dias, nas situações mais comuns do nosso cotidiano. E hoje estou me permitindo contar um fato que ocorreu comigo há quatro anos atrás. Aqui, para os cariocas, a gente mora na Tijuca e o Centro Espírita Leão Deni fica em Bento Ribeiro. Há uma distância a ser percorrida. E naquele domingo haveria uma AGO. Para quem não sabe, é a Assembleia Geral Ordinária. Nós temos uma Assembleia, um grupo de sócios efetivos, e esses sócios efetivos são sempre convocados para ou eleger uma nova diretoria, ou para prestação de contas, ou por alguma situação que ocorra em termos da administração da nossa Casa Espírita. E foi marcado um horário cedo. Eu não sei se a Assembleia era a primeira convocação às nove horas e a segunda às nove e meia, mas eu só sei que eu saí um pouco mais cedo. Também, talvez por eu ter que resolver alguma outra questão, aproveitar que já estava na casa, e resolver alguma outra questão do nosso trabalho espírita. Então, pego eu um determinado ônibus, e esse ônibus veio praticamente vazio. Éramos, era eu, uns três ou quatro pessoas, casais, quase sempre pessoas que estavam indo também para as suas igrejas, igrejas protestantes, igrejas católicas, e vínhamos bem. Quando chegou em Madureira, foi a hora de eu saltar para pegar um outro veículo. E ali, naquele momento, antes de Madureira, resolveu eu saltar porque eu vi que vinha um ônibus que nos levava até o CELD. Então, eu saltei bem antes de Madureira e peguei. E, na verdade, ali estávamos, um casal e eu. E o casal salta em Madureira. E eu continuei que eu iria para Bento Ribeiro. E, naquele momento, então, meus irmãos, entraram os companheiros do baile. Porque era cedo. Essa hora que a gente vai começar a nossa lida do dia a dia é a hora que aqueles companheiros, aqueles jovens que varam à noite nos bailes, na balada, eles estão voltando, retornando para casa. E eles eram muitos. Naquele momento, então, uns entraram pela frente e ainda passaram na roleta. Mas uma grande maioria, aproveitando que o casal havia saído, entraram por trás. Entraram por trás e os companheiros imaginam aquele barulho, né? Porque muitos estão no uso dos aditivos, das drogas, né? E até a própria desorganização que causa uma noite insônia. Uma noite insônia é algo, assim, muito grave. Muito grave porque o sono alimenta. Os antigos já falavam. O sono alimenta. Eu lembro até de vovó que ela contava isso, né? Muitas vezes, com aquela família muito grande, né? Foram oito filhos, adotou mais três. E havia, muitas vezes, um período em que a alimentação não era aquela que ela gostaria de dar. Tinha uma alimentação. Nunca passaram fome. Mas não era aquela. E aí, ela fazia um mingauzinho, alguma coisa assim, antes de as crianças dormirem. E rezavam. Eu assim, dorme com Deus. E ela sempre falava assim, eu tenho certeza que o sono alimenta. E a gente sabe, né? A gente sabe tranquilamente, pela doutrina espírita, que quando a gente dorme, há um campo vasto de possibilidades para sermos atendidos. Com certeza, poderemos encontrar com amigos espirituais. Se o problema está ligado a uma doença física, nós temos em André Luiz, trazendo lá nos mensageiros, companheiros que são de doenças terminais, portadores de doenças terminais, que são levados até o mar. E ali eles são tratados para que haja uma melhora. E quando retornam, retornam realmente melhores, né? Alguns até com a possibilidade de cura. Mas o grande objetivo é o abrandamento daquele desconforto físico causado pela doença. Outros, durante o sono físico, podem ser levados, ou podemos ser levados, para encontrar com amigos espirituais. E o que é que vai determinar? Porque quando a gente fala amigos, a gente pensa sempre no aspecto positivo, né? Mas a gente sabe que há aqueles amigos ligados ao bem como existem aqueles outros que se dedicam à maledicência, à malquerência, e que estão associados pela mesma sintonia vibratória. Daí, meus amigos, a gente sempre fala o cuidado da nossa vivência diária. Quanto tempo, muitas vezes, é gasto na maledicência mesmo, seja a maledicência através do comentário, seja a maledicência através da leitura de determinadas revistas, determinados sites, determinados compartilhamentos, determinados programas de TV, tudo isso, muitas vezes, assim, ligados à vida alheia, daquilo que ela tem de mais sórdido, de mais difícil. E, é claro, se eu alimento isso, mesmo que eu ache que a insolidão ninguém está vendo, mas, Paulo de Tartos, já falava, a gente repete muito isso, porque isso é fundamental na compreensão das ligações mediúnicas. Vivemos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E quem são essas testemunhas? São os espíritos que nós atraímos. Daí, esse convite permanente de estarmos sintonizados com o bem. Daí a importância da nossa rádio, meus amigos. Quando a gente pede a colaboração, a participação dos amigos, pode parecer que é para alguma coisa de ego, de pessoas que querem se promover através da emissora espírita, mas não. A gente tem consciência que somos veículos prestadores de um serviço. Porque quanta coisa boa acontece quando estou sintonizado na Rádio Rio de Janeiro. Muitas vezes, até desvinculações de companhias negativas, de situações complicadas, existem as desvinculações. E no momento em que a gente se desvincula do negativo ou daquilo que não é útil, que não é relevante para a nossa evolução, naturalmente, começamos nós a estabelecer outros rumos, novos rumos, como a nossa querida Nádia tem o título do programa novos rumos para a nossa existência. Então, no sono físico, a gente consegue ter amigos que nos aconselham, que nos estimulam, que nos abraçam. Há possibilidade também de nós matarmos a saudade, e eu compartilho muito com os irmãos, as saudades que são arrefecidas, que viram o amor muito grande do filho querido que desencarnou. Que coisa boa é a gente encontrar e a gente ficar muito bem, muito feliz. Então, nós temos também a possibilidade de, no sono físico, a gente encontrar com os nossos amores. A gente tem a possibilidade de, através do sono físico, participarmos de assembleia, de aprendizados, aprendizados ligados à vida moral e, muitas vezes, até aprendizados ligados à vida material. Em outro momento, a gente vai detalhar um pouquinho o caso de um aluno que tinha uma dificuldade muito grande em matemática. E, naquela noite, ele preocupado que era alguém muito esforçado, era dificuldade mesmo no campo do aprendizado. E, naquele momento, a matéria era equação do segundo grau. E ele chegou e falou assim, dona Deus, a senhora vai acreditar em mim. A senhora sabe que eu estudei, mas eu não estava entendendo direito. A senhora acredita que eu tive um sonho e no sonho eu entendi tudinho? Agora eu estou doido para chegar a hora da prova porque eu sei que eu vou sair muito bem porque agora eu entendi, agora está tudo muito bom. E aí a gente até brinca, não é professor particular, era particular durante o sono? E isso não é privilégio, meus amigos. É porque a espiritualidade sabia do esforço daquele menino, da luta que era estar numa escola, uma instituição pública, tendo que trabalhar, prestar um serviço após a sua estrada na escola. Então, o tempo era pouco porque ele precisava ajudar a família, filho de mãe solteira e também numa condição do trabalho mal remunerado. Então, naquele momento, a espiritualidade vendo o esforço e vendo a necessidade, supriu, né? E com certeza ele fez a prova e foi a primeira nota muito alta que ele tirou numa prova de matemática. E a gente até deu uma piscadinha, assim, também, né? Com aula particular no sono e ele riu muito. Então, a gente só está mostrando, assim, as possibilidades de elevação, de ajuda, de bem que pode acontecer enquanto o nosso corpinho está dormindo. E aí, por que que a gente está falando isso? Aí eu vou brincar igual o Emmanuel Cristiano fala. Pensaram que eu me perdi? Não me perdi, não. Vamos voltar. Os rapazes estavam insones uma noite toda, não só sem dormir, mas também, né? Na dança, porque dançam muito, né? E, muitas vezes, usam aditivos tóxicos, né? Para se manterem acordados e manterem aquele ritmo, aquela euforia dentro da dança. Sem contar, meus amigos, muitas vezes, a gente sabe que acontece, né? Os de regramento do sexo, os de regramento, né? Do próprio álcool, as vinculações que ocorrem ali, os assuntos que são veiculados. Então, tudo isso gera um enorme desgaste físico. E nesse grande desgaste físico e nessa rede de sintonia, nessa agitação muito grande, fica difícil do plano espiritual atuar de forma mais livre. no plano espiritual superior, né? Sem contar as vinculações obsessivas que, no ambiente de desequilíbrio, no ambiente de respeito, de briga, de maledicência, né? Ou de uma sensualidade, tudo isso pode acontecer. Então, estavam os jovens, os jovens entraram e aí, igual a todo mundo, eu coloquei a mão no peito e falei assim, ai, meu Deus! era impossível saltar, porque eles eram muitos e o ônibus era desses ônibus menores, então, eles estavam assim, sentados, alguns, mas muitos em pé, inclusive na parte de fora e perto da porta, então, não dava nem para eu pensar em saltar. E aí, o que que eu fiz, né? Eu pensei assim, uma prece, quase assim, a Jesus, eu preciso chegar ao Leão Deni e preciso chegar numa integridade física, porque a gente sabe que nessas situações, quase sempre, assim, começa com uma brincadeira, um começa a implicar com o outro. E daqui a pouco, a brincadeira, muitas vezes, vira uma briga. E briga de rapaz, jovem, não é? É com força. E ainda nessa questão da drogadição, porque havia o cheiro, né? Característico, a gente sabe que é algo sério e ali estava eu, sozinha, que não fazia parte do grupo. E daqui a pouco, meus amigos, eu recebi uma belíssima intuição. Se dirija aos espíritos protetores desses jovens. Olha só. Porque mesmo estando naquela condição difícil, eles têm espíritos protetores, a gente tem que, é uma realidade que a doutrina traz, o livro dos espíritos traz, quando traz da intervenção dos espíritos, das missões e ocupação dos espíritos na parte segunda, bem o capítulo 9, o capítulo 10, fala sobre espíritos protetores, familiares e simpáticos. Então, eles têm espíritos protetores. Quem é um espírito protetor? É um espírito superior, que toma-se o encargo de orientar aquele espírito em todos os lances da sua vida. E é claro que a orientação não é para o pior, a orientação é para a vitória. E eu comecei a pensar assim, a orar assim, há amigos espirituais, espíritos protetores desses amigos, desses irmãos que estão aqui. por favor, desses jovens, por favor, né, eu preciso chegar em paz, eu gostaria de chegar em paz para a casa espírita que eu vou com a responsabilidade. Vocês me ajudem? E daqui a pouco, um deles para, dá uma parada e eles estavam gritando muito. E ele fala assim, para, 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 para. E aí, com certeza, ele tinha uma liderança no grupo, o grupo foi parando. E ele, e ele foi fazendo com a mão, com as duas mãos, como se fosse um passe circular, assim, para baixo, com as duas mãos, como se ele tivesse, as duas mãos abertas, né, como se ele tivesse, é, numa poção mágica, num caldeirão, vamos dizer assim. E ele falou assim, calma, 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 olha a nossa primeira dama, olha só, meus amigos. e aí ele tirou o rapaz que estava perto de mim, botou uma menina, que era que estava bem calminha, perto de mim, e ele disse, calma, 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 vamos respeitar a nossa primeira dama que está aqui. E ele foi falando assim, ele, interessante, que o movimento que ele fazia, era um passe circular, com as duas mãos, como se fosse de cima para baixo. E aí, os rapazes foram, é, aquietando, começaram a falar mais baixo, daqui a pouco, muitos deles começaram a dormir, dormir mesmo, a mocinha mesmo, que estava do meu lado, era calma, e começou a dar uma cochilada, tudo isso, né, e ele, acordado, muito interessante, acordado, acordado, olhando, ele ia até o final do ônibus, aí daqui a pouco ele voltava, e aquela situação toda, quer dizer, como tomando conta daquele grupo. Quando chegou em Beto Ribeiro, né, num ponto depois da estação em que eu saltei, eu saltei, eu falei para ele assim, olha, muito obrigado, vocês vão com Deus, e aproveitem, descansem muito, descansem muito, durmam bastante, porque vocês estão muito cansados, e o corpo jovem precisa de dormir. e aí, interessante, que alguns acordaram, valeu, tia, valeu, vá com Deus também. Olha só, meus amigos, quando Kardec pergunta, se os espíritos influenciam em nossa vida, na nossa vida diária, qual é a resposta que é dada? Muito mais do que imaginais, pois, geralmente, ou de ordinário, são eles que vos dirigem. olha a questão, e entra na questão do livre-arbítrio, meus amigos, e entra na questão da gente estudar doutrina espírita, para a gente aprender a usar o livre-arbítrio, porque senão a gente fica que nem barata tonta. Conforme eu falei, aquele grupo que entrou, da forma que entrou, eu senti medo, eu não tenho vergonha de falar, porque eu senti medo, eu não fiquei assim, segura, tá tudo bem, não tá tudo bem, não é claro que depois, mesmo se a situação continuasse difícil, a gente vai se aquietando, porque a doutrina vai dando recurso para a gente, da gente se entregar na mão de Deus, da gente se entregar na mão dos bons espíritos, da gente entender que só vai acontecer aquilo que estiver no cabimento da lei de Deus, da gente começar a pensar que eu ia para um objetivo nobre, então teria retaguarda, mesmo que naquele momento eu desencarnasse ou sofresse uma violência, eu seria amparada, isso viria no segundo momento, mas no primeiro momento, eu levei um grande susto mesmo, e o coração ficou apertado, e aí, qual foi a tendência? Eu pedi a Deus, a Jesus por mim, mas eu não podia ignorar que naquele momento, gente, eu não era a vítima, a boazinha, e eles eram os algozes, não, naquele momento, todos nós tínhamos necessidades, eu tinha necessidade de segurança, de chegar aonde eu estava querendo chegar, precisava chegar, e eles tinham necessidade do apoio espiritual para que não houvesse males piores, né, eu não sei o que aconteceu durante aquela noite, aquela madrugada, mas o que eu sei é que a gente às vezes se compromete através de um gesto, a gente cria situações complicadas por um momentinho de invigilância, então, naquele momento, todos nós, tanto eles quanto eu, necessitávamos de amparo, só que, em função das circunstâncias, dos objetivos, do próprio comportamento, naquele momento, quem estava em condição de pedir era eu, mas poderia ser ao contrário, eu estava em condição de pedir, a minha mente não estava obscurecida por nenhuma situação mais desfavorável, pelo contrário, havia acordado, fizemos o nosso culto do evangelho lá em casa, cedinho, a partir dali, a gente vai à casa espírita, com carinho, com a vontade de contribuir, com a vontade de estar bem, então, havia toda uma movimentação favorável ao meu redor, e, ao redor deles, havia toda a ebulição de uma noite complicada, mas pedia a quem? Pedia a quem? Aí é que veio a questão, pedia àqueles espíritos que os amavam, que os amam, que torce pela vitória daquela reencarnação, daqueles rapazes, daquelas moças, daqueles jovens, e, com certeza, arrogativa foi, e, com certeza, os espíritos aproveitaram quem? Aquele que estava mais apto a exercer uma liderança no grupo, porque se naquele momento talvez eu levantasse para falar alguma coisa, ficaria no tom do sermão, e lá vem o sermão, né? E seria até mais sério, mas, entre eles, há uma liderança, há um respeito, e aí foi o rapazinho que foi o instrumento daquele guia, ou daquele espírito, ou do próprio anjo guardião mesmo, para transmitir uma mensagem aos outros, que foi plenamente acolhido, e o trabalho continuou. Aproveitando a própria condição orgânica, todo mundo começou a dormir, e ele vigiando, e assim eu consegui chegar íntegra, bem, ao compromisso dentro da casa espírita. Então, meus amigos, que a gente possa pensar nisto. Quando estivermos próximos a uma agressão, a uma ofensa, física, ou moral, que a gente pense que o ofensor também tem guia, o agressor também tem guia. Esse companheiro tem alguém que o ama, e vamos suplicar a esses que o amam, para que possa envolvê-lo, a fim de que ele não se comprometa nos caminhos do mal. que o Senhor Jesus seja a nossa inspiração nesses dias, agora e sempre. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti